Olá, bom dia pra você. Veja agora os destaques do Brasil em dia desta terça-feira, dia 3 de setembro. Governo lança hoje campanha para aquecer a economia e incentivar o turismo interno. É a Semana do Brasil, com descontos e promoções em todo o país. Além de movimentar o comércio, a iniciativa pretende resgatar o patriotismo. E veja também os preparativos para o 7 de setembro. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo lança hoje a Semana do Brasil, uma campanha que pretende transformar o mês de setembro num período especial de promoções para estimular vendas em diferentes setores da economia. Vamos conversar sobre esse assunto com a repórter Luciana Colares de Holanda, que está no Palácio do Planalto. Bom dia, Luciana. Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Essa terça-feira já começou movimentada aqui no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro tomou café da manhã com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, com parlamentares e também com o diretor de redação do jornal A Folha de São Paulo. Daqui a pouco ele realiza uma outra reunião com os ministros Paulo Guedes da Economia, Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia e Ernesto Araújo das Relações Exteriores. Também participa José Maria Palet, presidente mundial do Grupo Telefônica. E a Semana do Brasil, como você disse, vai ser lançada hoje aqui no Palácio do Planalto às 4 da tarde. A ideia é aquecer as vendas nesse mês de setembro, já que tradicionalmente o mercado sente uma queda nessa época do ano. Mais de 300 empresas já declararam apoio a essa iniciativa. Então vai ser uma força conjunta, setor privado mais governo. De 6 a 15 de setembro, o consumidor brasileiro que sair às compras vai pagar mais barato. Segundo o governo federal, essa vai ser uma forma de resgatar o patriotismo, já que a gente tem aí no sábado o 7 de setembro, criando oportunidades para quem produz e para quem consome. Vamos ver agora na reportagem. Mais do que necessidade, às vezes uma compra depende da oportunidade de fazer um bom negócio. Descontos e promoções atraem os consumidores. A Aline está esperando o melhor momento para comprar. Se tiver desconto bom, a gente compra, porque faz o boleto, paga a vista, e a vista é bem melhor comprar a vista. Oficialmente, a campanha vai do dia 6 ao dia 15 de setembro, na Semana da Pátria. E é semelhante à Black Friday, que é realizada em novembro. Mas algumas lojas já anteciparam o início das promoções. O verde e amarelo já chamam a atenção dos consumidores. Na rua, também já tem desconto. O Gonzaga ficou satisfeito com a compra de um celular. Valeu a pena o desconto? Valeu, valeu. Eu só compro aqui. Na próxima sexta-feira, primeiro dia oficial da campanha, algumas lojas devem abrir mais cedo. Os descontos podem chegar a 80%. O mês de setembro costuma não ser muito bom para o comércio. Mas neste ano, isso pode mudar. Agora em setembro, você começa a ter liberação dos recursos do fundo de garantia. Você já teve aí as quedas da taxa de juros. Tudo isso deve fazer com que setembro seja melhor do que vem ser dos meses anteriores e acabe movimentando um pouco mais a economia. Contagem regressiva para o 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O tradicional desfile cívico-militar leva muita gente à esplanada dos ministérios aqui em Brasília. E os preparativos estão a todo vapor. Vamos conversar com o Daniel Popov. Davidani, bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ontem, né, Renata, a gente estava falando aqui também sobre o 7 de setembro. Eu estava ali embaixo na pista. Hoje eu estou aqui no palanque de autoridades, onde vai ficar o presidente Jair Bolsonaro junto com outras autoridades, né, o vice-presidente e ministros, para acompanhar o desfile de 7 de setembro, que ocorre aqui na pista norte da esplanada dos ministérios. Dá para ver que as arquibancadas e os últimos detalhes ainda estão sendo finalizados, né, mas a esplanada já está toda decorada, bandeirolas em todos os postes dos dois lados, né, o lado sul e lado norte, para receber o desfile de 7 de setembro. Lembrando que esse incentivo, né, esse resgate do patriotismo do 7 de setembro faz parte da Semana do Brasil, como a Luciana falou, essa ação aí do governo federal que será divulgada hoje no final da tarde. Bom, e para o 7 de setembro, né, Renata, estarão desfilando cerca de 3 mil militares, 2 mil militares envolvidos especificamente com segurança e com trânsito e cerca de 1.500 instituições civis que fazem parte do tradicional desfile cívico-militar. Então, vão desfilar cadetes da AMAN, banda de fuzileiros navais do Rio de Janeiro, tripulações e blindados da Marinha e do Exército Brasileiro, aeronaves da Força Aérea que vem de Anápolis, em Goiás, e do Rio de Janeiro, aeronaves do Exército Brasileiro que vem de São Paulo, aeronaves da Marinha que vem do Rio de Janeiro e a Esquadrilha da Fumaça que faz o encerramento do desfile com as tradicionais acrobacias aqui no céu de Brasília. O desfile vai ter duração de 1 hora e 15 minutos, além disso, vai ter uma exposição de equipamentos militares, né, de 5 a 7 de setembro. Renata, então essas são as informações. Ontem, o porta-voz da Presidência da República trouxe esses detalhes sobre o 7 de setembro, o desfile que vai ser feito aqui em Brasília no próximo sábado. Bom, e você sabia que, além da defesa do país, as Forças Armadas, da defesa do país e da garantia da lei e da ordem, as Forças Armadas têm outra atuação bastante importante? Elas ajudam a salvar vidas e também contribuem para o bem-estar da população. O Brasil tem um efetivo de 378 mil militares. São homens e mulheres que também se dedicam às ações cívico-sociais em todo o país. Assistência médica, sanitária, obras de infraestrutura, distribuição de água nas regiões que sofrem com a seca. Muitas vezes, eles são a única garantia que comunidades inteirinhas têm de acesso a direitos básicos. O projeto Rondon, por exemplo, é uma ferramenta de transformação. Por meio dele, jovens estudantes e professores universitários chegam aos locais mais remotos e levam conhecimento, contribuem para uma nova realidade. A gente consegue retirar os estudantes dos muros das universidades e mostrar para eles um Brasil sem filtro. O esporte também é prioridade entre as ações das Forças Armadas. Destinado ao atendimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, o Forças no Esporte tem como objetivo reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania. As atividades são realizadas no contraturno escolar. Nas comunidades, onde muitas vezes dominadas pelo crime organizado, nós competimos pela atenção e como referência para as crianças, a gente compete com os criminosos, que mostram uma coisa, mas nós mostramos que há outra possibilidade. Essas crianças acabam absorvendo os nossos valores, são realmente esponjas querendo absorver um pouco daquilo que a gente pode dar para elas. O Ministério da Agricultura fiscaliza as centrais de abastecimento no país. Os agentes estão nas CEASAS para vistoriar a procedência dos produtos. Vamos então até São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Ele traz os detalhes para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O objetivo desta ação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é justamente garantir a rastreabilidade dos produtos que são comercializados nos CEASAS de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, aqui em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Goiás. Os fiscais do Ministério param os caminhões na entrada do CEASA para averiguar as embalagens, a rotulagem de todos esses produtos que devem estar em conformidade com a lei. Os produtores são obrigados a identificar a origem e também o lote destes alimentos. A ação acontece até o dia 5 de setembro e conta com o apoio dos órgãos de vigilância sanitária dos estados e dos municípios para a fiscalização dentro dos supermercados. Entre os alimentos que estão sendo averiguados estão cítricos, frutas também como maçã, uva, morango, tubérculos como batata, batata doce, diversos tipos de legumes e também folhas, alface, agrião, chicória, entre outros. A gente está sempre acostumado, né Renata, a consumir esses produtos, a comprá-los a granel ali na prateleira sem nenhum tipo de identificação, mas eles têm sim rastreabilidade garantida justamente para oferecer à população um alimento saudável e seguro. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. Foi inaugurada nesta segunda-feira uma unidade prisional em Planaltina de Goiás. A obra tem financiamento do governo federal e gestão do governo de Goiás. A Penitenciária de Segurança Máxima de Planaltina de Goiás fica a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília e tem capacidade para 388 detentos. Aqueles que estão comandando a criminalidade do lado de fora não terão mais como se comunicar e implantar um clima de pânico e de terror na sociedade goiana e muito menos, tenho certeza, que com o trabalho do ministro Moro, muito menos na sociedade brasileira. O presídio tem uma área de quase 7 mil metros quadrados e começou a ser construído em 2017, seguindo o modelo do Departamento Penitenciário Nacional. A obra contou com 30 milhões de reais de recursos federais. Essa obra foi iniciada em 2017, o dinheiro foi repassado em 2016, fundo a fundo. O dinheiro é, de certa maneira, do governo federal, é de um fundo federal. A obra foi feita pelo governo do estado e os governos atuais tiveram o mérito de finalizar essa obra e fazer um planejamento importante para ela, reservá-las para esses criminosos mais perigosos. Até o final do ano, o Ministério da Justiça tem a meta de criar até 20 mil vagas no sistema prisional em todo o país. No primeiro semestre, foram mais de 6.300 novas vagas. Em 2019, os repasses do Fundo Penitenciário Nacional para a construção de obras como essa daqui ultrapassam os 166 milhões de reais. A integração do Rio São Francisco pretende levar água para 12 milhões de pessoas do Agreste e do Semiare do Nordestinos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, visitou as obras do Eixo Norte e anunciou que essa etapa da obra deve ficar pronta em março do ano que vem. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Nordeste é uma prioridade para o governo do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro semestre deste ano, foram destinados cerca de 50% dos recursos da pasta para ações e obras que promovam o desenvolvimento da região. E lá vai o velho Chico com seus 2.800 quilômetros de extensão. O Rio Verde Amarelo, totalmente brasileiro, nasce em Minas Gerais, atravessa a Bahia, chega em Pernambuco e deságua no Oceano Atlântico, na divisa entre Segipe e Alagoas. Mas esse curso original foi alterado para levar água ao semiárido brasileiro. O projeto foi lançado em 2007. A obra foi dividida em dois eixos. O Eixo Leste, já totalmente construído e operando desde 2017, abastece as regiões do Agreste de Pernambuco e da Paraíba. O Eixo Norte, com 97% das obras concluídas, entrou em pré-operação no ano passado. A água passa pelo sertão de Pernambuco até chegar no Ceará. Neste final de semana, o governo federal percorreu quase 100 quilômetros do Eixo Norte, entre Cabrobó e Salgueiro, no Pernambuco. A equipe fiscalizou as estruturas e acompanhou testes de bombeamento numa das estações do trecho. A água vai subir a uma altura de 188 metros, o equivalente a um edifício de 62 andares, e percorre canais, aquedutos, até chegar aos reservatórios. Os recursos não deixaram de ser aplicados aqui para que a obra seguisse seu curso e a água finalmente chegasse onde precisa, a Jati, a Caixara, e levasse a água para a produção e geração de riqueza e emprego a toda a região nordeste. Só neste ano, mais de 250 milhões de reais foram aplicados no Eixo Norte do Rio São Francisco, medida que garante os 5.400 empregos da obra e deve permitir a chegada da água no Ceará em março de 2020. Hoje realizo um sonho do meu avô, aonde beneficiará 12 milhões de pessoas, que vai levar água a quem tem sede. A gente fica por aqui, até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho